Merda! Foi cair... Pisei de novo no piniquim de prato que minha avó me deu, gente... Mais um dia dessa insisteça mardita nesse sertão deslamado. Zé Firmino, cê tá dormindo? Ai, dá o chato do meu patrão. Tô não, senhor coroné, tá na precisança, deu? Né nada não, só queria fazer uma rima. Fazer rima? Esse sujeito pensa que nós é besta só. Mas eu vou mostrar pra ele que besta eu não sou mesmo. E eu sei fazer até rap. Esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é um rap da roça. Meu nome é Zé Firmino, sou fio do soldado, que agarrou a força, a doida do sobrado. Cresci sem tomatode, nunca andei de velotrói, não bebi mursão escote, não tomei carcigenol. Cresci no sofrimento, a miseira me cercava. Agarrei planta cebola, vê se as coisas melhoravam, mas a seca matou tudo. Tentei criar galinha, os moleque pulou o morro e comeu minhas bichinhas. Prantei a mão num cara que era fio do prefeito, os polícia me espancaram no avesso e no direito. Tentei plantar manjoca nos terrenos do amulata. Ela oiou minha plantinha, mandou eu plantar batata. Eu pensei, é... A vida é o cão de saia. Pranta não é minha praia. E eu vou mudar. Fui lá pro sertão do Quixada, né Zé? Porque esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é um rap da roça. Fui trabalhar no sítio de um doutor coroner, o sujeito era esquisito, me fazia de mulher. Eu fazia obrigação, era abandonar de casa, mas a imaginação do sujeito criou asa, pedia beijo de língua. Mas eu não dava. Porque esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é um rap da roça. Esse rap eu escrevi no meio da minha paiossa, não fala nada de nada, é um rap da roça. Teve um firme na cidade de um tarde lampião. Visorvi virar jagunço dos mais ruim desse sertão. Na primeira das tucaia, pra mostrar qual era a mal. A visteisa das lacraia, tasqueou um tiro de sar. O menino caiu morto durinho no meio da mata. Morreu todo sargadinho, porque tinha pressão alta. Viz Maria sacanagem! Mas eu que não era um sujeito muito ruim ainda, né? Troquei a carga da espingarda, usei bala deliça. Veio dona emengarda com balaio de linguiça. Tasquei um tiro certo na cacunda esquelética. Virei a caio morta, porque era diabético. Você é ruim, hein, Zé Firmino? Ah, eu não tinha baro de dieta ética. Eu não tinha baro de dieta. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL